No poder, um mundo onde o verdadeiro propósito Estava amarelo, mas o motorista do ônibus não consegue parar Vamos lá, vamos lá Ciberativismo Em que você tem gente usando o computador Opa, opa, irmão, irmão Na reportagem de Adriano Godoy Se nos gramados o Brasil está em vantagem Quando o assunto é cinema, a situação se inverte Vai, acomoda Acaba de se aposentar e já comemora Melhor a 100% E pra rua? Conhecer a gente no Lava, se divertir Ninguém sai de uma situação dessa sozinha Sabe que eu odeio nisso que você tá falando? O quê? Brasil e Letônia começaram há quatro anos Sou Irone Lessa e fico por aqui Brasil e Letônia Pergunta do trabalho E� E Cario